E a tão aguardada obra de duplicação de um trecho da BR-153 entre Rio Preto e ISEM é um desejo antigo que ainda não começou porque ainda falta um documento que precisa ser emitido pelo IBAMA. Enquanto isso, o risco de acidentes preocupa quem precisa trafegar pela rodovia todos os dias. Professor de matemática em Rio Preto, todos os dias, o Chermak sai de Nova Granada e percorre 35 quilômetros até o trabalho. Um trajeto obrigatório, mas que por conta das condições da BR-153 tem trazido muitos prejuízos. Uma pessoa que não conhece o trecho não sabe onde estão os buracos. Vai desviar do buraco, pode às vezes até capotar um carro ou bater de frente com outro carro. No meu caso, toda sexta-feira eu tenho que ir ao mecânico e fazer alinhamento do carro e balanceamento porque nós temos um trecho da rodovia que está péssimo. Eu arco com a média de R$ 120 por semana devido a esses buracos. Além das condições da pista, os motoristas também reclamam da duplicação que está demorando para ser feita. Mais de 10 anos essa duplicação. Duplicou até aqui o Poço Tabocão e disseram que ia duplicar lá de Lins até fronteira. E até agora nós não vimos essa duplicação. São quase 52 quilômetros entre Rio Preto e Sem, onde os motoristas precisam redobrar os cuidados. Tem buraco até quase dentro do pedágio ali. Está feio. Má conservação está feia. Hoje eu vi quase um entrando dentro do outro. Contra a mão. Conta do buraco? Quase do buraco. O que aconteceu? Ah, e um saiu para o acostamento. Ainda bem que tem o acostamento. Se não tem... Tragédia anunciada? Com certeza. Segundo a concessionária Triunfo Transbrasiliana, a duplicação deste trecho da BR-153 já foi aprovada, mas ainda não começou por causa de uma licença que precisa ser emitida pelo IBAMA. O documento é necessário por conta dos trechos que serão desapropriados. No ano passado, foram 783 acidentes em todo o trecho administrado pela concessionária. Eles aumentam o pedágio e a rodovia continua ruim do jeito que está. É, mas a falta de duplicação não justifica as más condições da rodovia que precisam realmente ser revistas, né? Em relação a essa falta desse documento, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do IBAMA, questionando então o que falta de fato para que esse documento seja emitido. Mas, por enquanto, ninguém retornou as nossas ligações e nem respondeu aos nossos e-mails.